Oi, gente! O vídeo de hoje é da música João de Barro, da Maria Gadu. Eu fiz uma versão diferente, espero que vocês gostem. E me deem um desconto, porque essa música é um pouco difícil de tocar no violão. Então pode ser que eu cometa alguns erros. Então ignorem isso, por favor. E ignorem também, além disso, barulhos que vão ocorrer durante o vídeo, com certeza. Apesar que eu acho que o microfone não vai pegar, tomara. Mas tá tendo obra aqui no prédio, tá fora do prédio, etc. Então eu tô com medo de fazer barulho. E eu tô falando demais. Então tá. Então espero que vocês gostem, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. E é isso aí. Beijo! O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos destinos. Não olhar pra trás e esperar a paz. O que traz a ausência do teu olhar? Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo um menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo um menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Oh, oh